O Masashi Kishimoto é sem dúvidas um dos maiores mangakas de todos os tempos. Ele é autor de um dos animes mais populares das últimas décadas, Naruto. E uma das características marcantes da obra do Kishimoto é a profundidade que ele consegue dar aos personagens e toda a filosofia envolvida. Mas é inegável que durante o anime teve muitas coisas que o Kishimoto errou, e errou feio. E galera, nós não somos haters de Naruto. Até porque no nosso canal tem mais de 200 vídeos de Naruto. Mas esse vídeo aqui é mais uma curiosidade, beleza? Então vem comigo que hoje vamos falar dos maiores erros do Kishimoto. E olha, é um erro pior que o outro. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, todo mundo sabe que existem algumas coisas em Naruto que nós fãs não conseguimos aceitar de jeito nenhum. Seja por ter sido uma péssima decisão ou por não fazer sentido com a narrativa. Apesar do Kishimoto ter criado uma obra incrível, ele cometeu alguns erros durante a história. Mas o erro de verdade é você não se inscrever no canal Nerdficando. Nós estamos sempre trazendo vídeos sobre Naruto. Então se você não quer perder nenhum vídeo, já se inscreve e ativa o sininho. E bora pros erros. Personagens mal aproveitados. O universo de Naruto é repleto de personagens. Existem vários personagens que já apareceram e que ainda estão aparecendo em Boruto. E com tantos personagens na obra, o Kishimoto acabou perdendo o equilíbrio e deixando muitos personagens de lado. Sério galera, existem personagens que nem o próprio Kishimoto deve mais se lembrar. Quem se lembra da Anko, que apareceu durante o Exame Chunin? Ela foi uma das responsáveis por apresentar a Floresta da Morte e o Exame Chunin. E ela ainda teve ligação com Orochimaru. Mas depois disso, depois do Exame Chunin, ela sumiu completamente. Só foi aparecer agora em Boruto. E o Yamato? Ah galera, esse é um dos maiores desperdícios de todos. Ele foi escalado pra ser substituto do Kakashi por um tempo. E ele é um ex-membro Dambu. E ainda tem o estilo madeira do primeiro Hokage. Mas ele não deu em nada. Ele não teve nenhum momento significativo e caiu no esquecimento. E tem muito mais, como o Neji, o Yagora e o poderoso Shisui Uchiha. A verdade é que muitos personagens foram esquecidos completamente. Mesmo sendo personagens incríveis. Sério galera, teve muitos personagens que mereciam muito mais destaque na obra. E que foram muito mal usados. Sacanagem de Tio Kishimoto. A morte do Neji. O gênio do clã Ryuga, o Neji, durante o anime sempre foi visto como um dos maiores gênios da sua época. Sempre foi prometido que o Neji seria um dos ninjas mais fortes de Konoha. E isso pode ser visto de fato em Naruto Shippuden. Onde o Neji já era um Jonin. Diferente dos colegas da sua geração, que ainda estavam em nível Shunin. Mas durante a fase do Shippuden, o Neji foi deixado completamente de lado. Ele caiu no esquecimento e foi muito mal usado em Naruto Shippuden. E quando finalmente Kishimoto decidiu usar o Neji, foi para matar o personagem. Poxa, sacanagem isso. Finalmente quando chega a hora, vai lá e mata ele, coitadinho. Galera, ele tinha tudo para chegar no nível Kage ou próximo disso. E ver todo esse potencial desperdiçado não foi nada legal. Por isso os fãs de Naruto deixaram o Neji de lado. Diferente de outros personagens que morreram e ainda continuaram extremamente populares. Prova disso é o Jiraiya e o Itachi. Em uma entrevista, o Masashi Kishimoto explicou que a morte do Neji serviu para aproximar o Naruto e a Hinata. Mas galera, como sabemos, após a guerra o Naruto continuou o mesmo ninja hiperativo e cabeça oca. E ele só se aproximou da Hinata e se apaixonou por ela no filme The Last. Fora que mesmo antes da morte do Neji, a Hinata já havia se declarado para o Naruto. Então eu acho que não precisava matar o Neji só para aproximar os dois. Então com certeza, essa foi uma péssima escolha de roteiro. Já que não aproximou foi nada. Hinegan do Sasuke. Mas sem dúvidas, um dos maiores erros do Kishimoto dessa lista é a perda do Hinegan do Sasuke. Quando o mangá de Boruto começou, não era o Kishimoto que escrevia a história. Mas a partir do capítulo 52 do mangá, o Kishimoto voltou. Hum, e como podemos dizer? Bom, ele chegou com os dois pés na porta. Ele já chegou tirando o Hinegan do Sasuke e pior que isso, de uma forma sem sentido. O Sasuke perdeu o Hinegan com o ataque do Borushiki com o Makunai. Sério galera, o doujutsu mais poderoso e com a maior percepção do anime ser destruído por Makunai? Sacanagem, fala a verdade. O Madara na quarta grande guerra ninja conseguiu desverdo o corte do deus voador do trovão do Tobirama. Que é uma técnica muito rápida no anime. E olha que o Madara estava com apenas o Hinegan. E o Hinegan do Sasuke é o Hinegan Supremo. O que é bem mais forte e tem uma percepção maior. Nós sabemos que o Kishimoto tirou os poderes do Naruto e do Sasuke para dar mais destaque à nova geração. Mas tirar o Hinegan dessa forma eu acho que não foi muito coerente. Poderia ser de outra forma. Kaguya. E outro erro do Kishimoto apontado pelos otakus é o vilão final de Naruto. A Kaguya Otsutsuki. Segundo algumas fontes, o Kishimoto estava com um problema sério. O Madara. Porque o personagem estava tão poderoso que o próprio criador não conseguia derrotar ele. Sim galera, o Madara é tão berés que até o Kishimoto não conseguia vencer ele. Isso sim que ia ser forte hein. Foi então que o Kishimoto criou a Kaguya como vilã final. E ela apareceu do nada. E desde o início ela foi uma personagem meio que desinteressante. Podemos dizer assim. Ela simplesmente não se encaixava muito bem na obra. Além de ser muito forçada, ela apareceu só lá nos 45 do segundo tempo. Poxa, o vilão final de uma obra deveria ser alguém bem construído. E definitivamente o Kishimoto não entregou isso. A única serventia dela foi introduzir os Otsutsukis no anime. Pouco destaque em personagens femininas. Galera, infelizmente durante o anime as personagens femininas tiveram muito pouco destaque. O Kishimoto acabou dando muito destaque para o Naruto e para o Sasuke. E acabou esquecendo as demais personagens. E um bom exemplo disso é a Sakura. Que durante todo o anime teve apenas uma luta legal. Que foi a contra o Sasori. Mas depois disso, ela ficou completamente de lado. Enquanto os outros membros do time 7 tiveram muito destaque e desenvolvimento. E quem aí se lembra da Kurenai? Em Naruto, os ninjas do nível mais alto são os Jonins. Que são os ninjas de elite da vila. Que estão sempre no topo. E a Kurenai faz parte desses ninjas. Sendo inclusive a líder do time 8. Mas mesmo que a Kurenai sendo uma Jonin, nunca teve destaque. Destaque. Simplesmente nenhuma batalha épica. Diferente dos seus outros companheiros. Como a Suma e o Kakashi. Ela chegou a enfrentar o Itachi na fase clássica. Mas mesmo assim foi para ser humilhada. E foi dito que ela era uma especialista em Genjutsu. Mas no final ela acabou se aposentando. E ainda tem várias personagens que seguem esse exemplo. Como exemplo a Shizune. Que foi apresentada como uma assistente da Tsunade. Mas nunca teve nenhuma importância ou destaque. Também temos a Kona. Que era um dos líderes fundadores da Akatsuki. Ou exemplo a Yujituni. Que era a Jinchuriki da duas caudas. E tinha o domínio total da sua transformação. Mas no anime ela mal foi mostrada. E a luta ainda foi cortada para o final. Galera, fala a verdade. Devia mostrar a luta dos Jinchurikis. Como eles foram capturados. Porque sabemos que eles não são presos nem um pouco fáceis. É, o Kishimoto realmente errou feio nessa. Personagens poderosos sem explicação. Atenção, atenção. Esse tópico vai conter spoilers do mangá de Boruto. Então se você quiser assistir. Continue por sua conta e risco. Bom, esse é o erro mais recente do Kishimoto. Nos últimos capítulos do mangá de Boruto. Os personagens que mais se destacaram foram. A Ada e o Daimon. E galera, o poder desses dois. Simplesmente não tem nenhuma explicação plausível. O poder do Daimon. É simplesmente devolver qualquer ataque. De forma inconsciente. Qualquer personagem que tentar matar ele. Simplesmente morre. Se você jogar uma kunai nele. A kunai acerta você. E o mesmo vale para qualquer ataque. Simplesmente não tem explicação nenhuma. Muito roubado. Você ficou confuso? Então vai piorar. O poder da Ada é simplesmente ver tudo em todos os lugares do mundo. Ela literalmente pode ver tudo o que acontece em cada canto do planeta. É tipo um Byakugan. Só que muito roubado. E já foi mostrado que esse poder também se estende para outras dimensões. E não para por aí não. Ela também tem a habilidade de encantar qualquer ser humano. Com exceção dos Otsutsukis ou parentes. Ela literalmente pode controlar qualquer homem ou mulher. Ela pode controlar até as suas ações. Se ela falar para uma pessoa se matar. Ela se mata. Não dá para explicar esses personagens nem a lógica do mundo de Naruto. O Kishimoto definitivamente foi longe demais com esses personagens. Agora eu quero ver quem vai conseguir derrotar eles. E galera. Esses vídeos dão muito trabalho. Então para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Já confirma sua inscrição com o sininho ativado. Pois estamos produzindo vários vídeos para vocês. E você não quer perder nenhum né? Então se inscreve aí. Na tela está passando mais dois vídeos. Confere eles. Inclusive um deles é os maiores erros do Naruto. Confere aí que eu garanto que você vai curtir muito. Está completinho. Valeu para assistir. Beijos. Fui.